Agora, é verdade que também sobre algumas posições públicas merece políticas partidárias, eu não me demito de avançar aqui alguns comentários. Por exemplo, se nós aceitarmos, ou se alguém aceitasse, por isso alguns aceitam, esta fiscalização prévia sobre o Orçamento Nacional, mas retirar dessa fiscalização prévia, ou determinação prévia, ou aconselhamento prévio, a parte fiscal, estamos a querer enganar alguém. É que o Orçamento de Estado de Portugal, como de qualquer outro Estado, tem duas componentes essenciais, a das receitas e a das despesas. E a das receitas, 95% são receitas fiscais. Eu gostava de perceber como é que alguém quer tirar o cavalinho da chuva desta intromissão no Orçamento Nacional, dizendo que, bem, pode ser, mas se for a parte fiscal é que não. Como é que é possível isto, meus senhores? Isto também mostra outro tipo de hipocrisia, em termos de posicionamento político. Bom, mas eu estava a falar, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, daqueles que hoje à tarde dizeram e alvitraram e aconselharam o melhor conhecimento dos textos em questão. Pois é. Só que quem alvitra isto esquece de uma outra componente. É que antes desses tratados, importa conhecer outros documentos. E esses documentos chamam-se Constituição da República Portuguesa. Curiosamente, quem aconselha os outros, e nos aconselha a nós, a estudar os documentos europeus, não cita nem uma vez a Constituição Europeia, mas cito eu. E cito o artigo 161, cito o artigo 161, onde diz competência exclusiva da Assembleia da República, a linha G, a linha H, aprovar as leis do Orçamento de Estado, respectivamente, e H, autorizar o Governo a contrair e a conceder empréstimos, etc, etc, etc. O 164 atribui a esta Casa a reserva absoluta de competência legislativa na elaboração e organização dos orçamentos. E por aí fora, quem leu os tratados europeus está mais preocupado em estudar os artigos onde nada se diz que suporta esta decisão do ECOFIN, mas não está preocupado em estudar os artigos da Constituição da República sobre a mesma matéria. E isto é que é lamentável. E por isso, Sr. Ministro, para além da nossa oposição a esta situação, o que nós estranhamos é que o Governo possa decidir nesta matéria. Não é que a gente não soubesse. Não estamos aqui a fazer o papel de desconhecimento que eu ouvi ao PSD. Toda a gente já sabia que isto estava na calha. O que espanta é que o Governo, perante uma decisão desta importância, não tenha tido a iniciativa de promover um debate nesta Casa sobre isto. De antes de se decidir, pelo menos o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Ministro das Finanças já decidiu, embora o Governo não tenha decidido, em última instância é verdade, pelo menos o Sr. Ministro das Finanças deveria ter promovido um debate nesta Casa e o Governo também sobre esta matéria. Não o fez. Isto é lamentável. Também diz muito sobre a forma como o Governo trata as questões europeias no seu relacionamento com a Assembleia. E gostava de que o Sr. Ministro naturalmente comentasse esta questão. Uma palavra muito breve, final, sobre a questão do Paquistão. Nosso posicionamento é claro sobre esta matéria. Primeiro, perante catástrofes que atingem tão violentamente milhões de pessoas, nem que fossem milhares, mas milhões de pessoas, não temos a mínima dúvida em suportar a mobilização dos recursos comunitários necessários dos fundos próprios para o apoio a essas pessoas. Agora, o que não, e não é a primeira vez que isto sucede, nem segunda, nem N, nem enésima vez, estamos habituados a isto, enfim, quase anualmente, é que alguns senhores, em termos europeus, aproveitem a desgraça para criar políticas e determinar políticas que servem a determinados setores económicos e a determinados países, mas que não servem naturalmente a outros setores económicos e a outros países, a União Europeia, e julgo ser claro sobre esta matéria. Portanto, não aceitaremos que a desgraça que é preciso ser apoiada e as pessoas precisam de ser ajudadas, sejam pretexto e argumento para modificar políticas que depois criarão a desgraça noutros países, seguramente, e um deles em Portugal.